ação. Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a Sério Trindade. Tá na hora de começar mais uma edição do seu programa Conversa com a Sério Trindade, tá na hora do show da informação, checando, apurando, entregando o sal, o filézinho pra você que gosta da verdade, porque ela é quem nos interessa. A partir de agora, aumenta o volume, dá uma calibrada, deixa tudo bonitinho, porque o acelhão chegou. Alô, alô, meu amigo caminhoneiro cortando as estradas, o meu grande Maranhão, levando as riquezas do meu país, obrigado pela carona que me dá aqui na boléia do seu caminhão, eu sou muito mais feliz. Obrigado a você que também tá no carro, tá no ouvidinho com a Rádios Net em qualquer parte do Brasil, comigo a partir de agora, no show da informação. Alô, alô, meu amigo Labrador, obrigado por sua companhia, pelo seu trabalho, a você quem alimenta esse país, é quem coloca o arroz, o feijão, a mandioca, na mesa dos brasileiros. Saiba disso, levante a cabeça, vamos trabalhar, vamos botar pra frente e se for pra roça, deixa o acelhão em casa, não, bota o rádio debaixo do sovaco, me leva com você, porque a partir de agora, onde o velho rádio ligado, não haverá mais solidão, eu faço companhia pra você e você vai fazer companhia pra mim, a partir de agora, o show começa. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Começa hoje com a Maria Sarapova, lembra dela, aquela ex-tenista, atleta, finíssima, maravilhosa. Seu Célio, não quero entrar numa sala e ser a mais inteligente. Aí todo mundo perguntou, por que Maria? Ela disse, porque aí eu não vou aprender nada. Muito bom isso aqui, né? Não quero entrar numa sala e ser a mais inteligente, porque aí não vou aprender. Maria Sarapova, nasceu em 1987, tá viva ainda. É uma ex-tenista russa, considerada uma das maiores da história do esporte. Além disso, Sarapova se destacou como empresária e influenciadora, fundando sua marca de doces, chamada de Syugapova. Syugá, de açúcar, né? Syugá, Syugapova. Então ela diz, não quero entrar numa sala e ser a mais inteligente. Por que Maria Sarapova? Porque aí eu não vou aprender nada. Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar. Programa, a conversa com a Célio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa, a conversa com a Célio. Agora, no seu rádio. Começar essa quarta-feira com uma satisfação do Acelio, por causa de um desejo que foi realizado e esse desejo, este sonho, esta vontade, não era do Acelio. Era de duas artesãs que pertencem à grandiosa Associação Comunitária dos Artesãos Codoenses. Vou lhes contar a história. Elas precisavam participar da segunda feira da agricultura familiar que ocorre aqui na capital São Luís. Por que que eu falo aqui? Porque eu também sou retransmitido pela 106,3 Ondas de Paz Renascer HD, FM, aqui de São Luís. E elas precisavam, são de Codó. O governo do estado, para quem participa de quatro, são quatro dias de feira, começa hoje, dia quatro. Para quem participa, o governo do estado banca a estadia e a alimentação. Mas a artesã ou artesão que vai participar, precisa pagar o deslocamento. É justo, né? O governo já faz um grande, um grande custo e todo mundo pode se ajudar. Mas o artesanato não rende tanto. Nós sabemos disso. Às vezes não tem apoio de governo. Não rende. Não rende tanto assim, não. Sobretudo em cidades que não tem fluxo turístico. É complicado. Aí a presidente da ACAC, Senhora Maria dos Anjos, fez contato comigo e explicou a situação. Eu disse, vou ver o que posso fazer. E fiz ao meu modo. O que é que eu faço? Eu mostro o problema para a sociedade de Codó. Consigo tocar no coração das pessoas boas deste município e elas ajudam. Foi o que aconteceu. Elas precisavam de apenas 400 reais. Ontem, conseguiram fechar, depois das campanhas que eu fiz, fiz aqui no rádio, fiz no Instagram, Trindade Acelio, fiz no blog do Acelio. Eu saí pedindo aí onde eu podia. Instagram, Facebook, tudo. Todos do blog do Acelio. E nós conseguimos. Ontem, as duas artesãs viajaram da cidade de Codó e hoje já estão em São Luís. Quem mandou o áudio explicando isso e contando essa história foi Dona Maria dos Anjos cheia de agradecimento a todas as pessoas que colaboraram que permitiram que esse sonho fosse realizado. Olha o áudio dela ainda ontem, por isso é que ela diz no áudio aí que hoje, meio-dia, as meninas viajarão. Foi ontem já, tá bom? Vamos ouvir. Oi, Acelio, bom dia. E a Acelio, deu tudo certo. As meninas viajam hoje, meio-dia, para participar da feira. Agradeço a Deus, né, e você, porque se não fosse, você não tinha como a gente ir essa viagem, a gente ia perder essa oportunidade porque foi assim muito rápido, não deu tempo a gente se organizar para fazer um bingo, uma rifa, né, para recardar esse valor. E você se disponibilizou aí do seu tempo, né, para nos ajudar. Nós somos muito gratos que Deus lhe abençoe, lhe proteja sempre você e toda a sua família, tá bom? a gente espera que agora no outro governo, com fé em Deus, né, eu sei que vai ser diferente, nós vamos ter mais apoio, né, vão olhar para a gente com outros olhos e apoiar porque nós somos cultura, nós apresentamos o município através das nossas artes, a gente precisa desse apoio, né, e aumentou muito o número de artesãos aqui em Codó, né, a CAC é exemplo, né, motivou outras pessoas, né, procurar essa profissão, formar grupo e a gente só precisa de apoio. Muito obrigada, Célio, obrigado mesmo, que Deus te abençoe sempre. Amém, por isso, eu agradeço a gentileza do reconhecimento, ela também agradeceu, gente, as pessoas que colaboraram, que fizeram chegar a conta da CAC R$ 463,35. Foi o que nós conseguimos e elas precisavam de R$ 400,00. Foi bom demais. E a Célio, também, eu quero agradecer a todos que contribuíram, né, que deram a sua contribuição e colaboraram para a gente poder ir a essa viagem. E para finalizar, ela relembra que é preciso essa história de valorização também para os artesãos. Como é que se faz isso? As feirinhas que foram inventadas, eu acho que no governo do prefeito Zito, depois mantidas por Najib, há uma reclamação no governo de doutor Zé Francisco, não me recordo delas terem sido feitas efetivamente pelo governo, a dona Maria dos Anjos vai já nos esclarecer, elas ajudam muito. Porque as feirinhas reúnem pessoas. Ainda que você não compre hoje, na próxima você já junta um dinheirinho e compra algo. E quem já está com dinheiro já vai levando e já vai ajudando o artesão, a artesã de Codó. Então, é um recado também para o próximo prefeito de Codó. Para você que está fora noutros municípios, você que é prefeito, vai assumir agora a prefeitura, dê atenção a essas pessoas. Elas vivem da economia criativa, que também ajuda o seu município. É gente que também paga impostos, ainda que não diretamente pelo artesanato, mas vai lá na hora que compra uma caixa de fósforo, nós já estamos colaborando com o nosso município, pagando impostos. É assim no Brasil. Então, o meu apelo é para os próximos prefeitos, abram os olhos, sejam acolhedores, vejam a situação do artesanato na cidade de vocês. E ela vai contar agora como é, o que que elas sentiram de saudade no governo que está atuando, que está terminando no município de Codó, especificamente. Pois é, a gente já agradece a Deus, né? Hoje o nosso artesanato está bem fortalecido aqui no nosso município, o que a gente precisa mesmo agora é só de apoio, a volta das feirinhas, a gente sentiu muito, aí quatro anos sem feira, né? A gente perdeu muito, porque na feira que a gente comercializa, né? Nossos produtos, é lá que a gente vai ganhar na visibilidade, né? O conhecimento e não foi fácil, né? Disse tudo e eu não preciso dizer mais nada. O recado está dado. Parabéns a todos que colaboraram para que elas pudessem estar hoje, dia quatro, já em São Luís e obrigado a todos vocês por terem atendido o meu apelo. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. E você já conhece a Clara, assistente virtual do Grupo Equatorial? Nesta quarta-feira, hoje, quatro de dezembro, te lembro dela, hein? Ela realiza em média um milhão de atendimentos por mês, sempre de forma prática, segura e ágil. Com a Clara, você pode solicitar serviços como segunda via de conta, código para pagamento, religação, cadastro na tarifa social e muito mais. E o melhor, agora ela tem novidades para você. Se precisar informar situações de risco, como fios partidos, fogo na rede, postes danificados ou árvores caídas, é só selecionar a opção Risco à Vida no menu inicial e descrever o caso, dizer o que está acontecendo, escrever. E tem mais, agora, ao informar a falta de energia, você sabe se a interrupção é individual ou coletiva. Tudo isso com muita transparência e rapidez. Ah, e se precisar de relegação por inadimplência, é só consultar os débitos em aberto e escolher como pagar, com boleto, pagar com Pix ou seu cartão de crédito. Então, já salva aí o número da Clara no WhatsApp, 98 2055, repito, 98 2055 0116. Repetindo o WhatsApp da Clara, 98 2055 0116. Envie um Oi e descubra todas essas funcionalidades. Equatorial Maranhão é pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Programa A Conversa com Acelio Trindade. Tá bem, trabalhamos em nome de Varejão São Luís, o baratão da cidade. Alô, você que tá precisando de uma moda fitness pra chegar gata demais, pra chegar maravilhoso numa academia com roupa exclusiva, linda, novinha, você precisa passar aqui no Varejão São Luís. Acelio, eu quero chegar também no meu balneário nesse fim de semana, simplesmente deixando todo mundo de boca aberta. O que é que eu faço? Eu já fui em muita loja e não consigo encontrar uma moda praia bacana, linda, maravilhosa, que me faça me sentir bem. Minha fia, por favor, dê uma passadinha bem ali no Varejão São Luís pra mim, só pra você se espantar com a qualidade, com a quantidade, com o sortimento que o Varejão São Luís preparou pra quem gosta de chegar bacana numa praia, num balneário, à beira do Rio Saco, é pra você isso aí. Dona Amélia, Moana, seu Luís Carlos gostam de trabalhar com qualidade. Eles vão é direto na fábrica, não tem negócio de atravessador pra deixar as coisas reacara. Não, aqui não, no Varejão São Luís é tudo do jeito que você precisa. Eu quero um óculos, Acelio, porque esse sol tá muito grande, tá me arrebentando, eu quero proteger os meus olhos dos raios ultravioleta, o que é que eu faço? Varejão São Luís. Acelio, eu bati um bandeco pesado, me descontrolei, saí do peso, eu tô gordo. E agora tô com dificuldade de encontrar roupa pra meu tamanho. Ô rapaz, eu já tô ficando com raiva disso aí. Meu filho, você não foi ainda no Varejão São Luís, o que é que tá acontecendo? É lá que você encontra todo tipo de roupa, todos os tamanhos pra você que tá acima do peso. É short, é camisa, é vestida, é saia, é calça, até estragê. O Varejão São Luís, quando para pra trabalhar, ele para de verdade. Ele quer é fazer você feliz. Cinco vezes em qualquer cartão, zero de acréscimo. À vista, descontão de pai e de mãe. Varejão São Luís, o baratão da cidade. Programa, a conversa é com a Célio Trindade, plantão policial. Agora no seu rádio. Olha, ontem terça-feira, a Polícia Federal, com o fim de desarticular a organização criminosa especializada na concessão fraudulenta de benefícios de aposentadoria por idade rural e salário-maternidade rural mediante falsificação e uso de documentos públicos. A turma pega pesado com isso, viu? Aposentadoria por idade rural, salário-maternidade rural, falsificando documentos públicos. Policiais federais cumpriram cinco mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de Teresina, no Piauí, Piripiri, também no Piauí e Codó, no estado do Maranhão. As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da primeira vara federal da capital piauiense. A operação policial decorre de investigação desenvolvida no âmbito da Força-Tarefa Previdenciária do estado do Piauí, integrada pela Polícia Federal e pela Coordenação Geral de Inteligência da Previdência Social. A investigação teve origem a partir da análise do material apreendido na Operação Bússola, deflagrada em 2021, tendo sido identificada uma nova organização criminosa composta por um ex-servidor e quatro servidores do INSS. Requerimentos e benefícios eram instruídos com documentos falsos e direcionados indevidamente para servidores concessores do grupo criminoso, os quais concediam os benefícios mediante fraude. No decorrer das investigações, já foram identificados 176 benefícios de aposentadoria por idade rural e salário-maternidade rural com indícios de fraude, os quais já causaram um prejuízo efetivo ao INSS superior a 73 milhões em valores já sacados e no bolso dos bandidos. A Justiça Federal também determinou o bloqueio das contas dos investigados, a suspensão da função pública para os servidores públicos envolvidos e a imediata revisão administrativa dos 176 benefícios fraudados. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionatário qualificado, estelionato qualificado, organização criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, além de outros que possam ser identificados ao longo do processo investigatório. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Sublime, sublime, tararararara. Hoje é quarta-feira, a nutricionista doutora Maira Coelho está à sua disposição. Quem quer telefone, anota agora. Nove oito oito zero três treze setenta e nove. Nove oito oito zero três treze setenta e nove. Quem está com a gente hoje é doutora Maira Coelho, nossa nutricionista, fonoaudiólogas Raniele Barbosa, doutora Laiana Lima, duas à sua disposição. Cardiologista, gente, doutor Ibelio Brito, ele esteve ontem, também hoje com a gente na Sublime. Amanhã se prepare, doutor Luiz Filho, ortopedista, cabra bom, nutricionista, doutora Maira vai estar de novo, nossas fonoaudiólogas, doutoras Raniele e Laiana e o ultrassonografista mais requisitado da região, que é doutor Diobrine Alves, nove oito oito zero três, treze setenta e nove. A gente te espera numa Sublime perto de você aqui na Cônego Medonça, trezentos e quatorze. Alô, doutor André, aquele abraço da equipe, doutor Evano é Matos, doutora Tamires Alejandra, toda a equipe da Sublime conectada com o número um, a revista eletrônica número um do Maranhão. Também estamos trabalhando, aumentando o chibel lá em casa, fazendo eu garantir um bodó no leite de coco. CalWeb Fibra Óptica zero oitocentos zero noventa e nove zero dois zero dois, pra você que tá me ouvindo agora e tá com dor de cabeça, negócio de internet, já te dando prejuízo aí, venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá. Primeira prestação, não é prestação não, é mensalidade, rapaz. Eita, tira essa semente, só trinta e nove e noventa, só trinta e nove e noventa, trinta e nove e noventa, primeiro mês na CalWeb. Quem tá em Timbiras, quer um zap, é? Olha isso, agente Oliveira, anota aí, meu amigo, meu cumpadre velho, cadê mamãe, cadê mamãe, tá aí perto do senhor, Sargento Oliveira, inteligente, já tem CalWeb Fibra Óptica, nove oito um três três oito meia doze, nove oito um três três oito meia doze, alô cumpadre Neto Cristino, nosso querido conselheiro tutelar Timbirense, nove oito um três três oito meia doze, Codó, nove oito um meia nove setenta e oito zero zero, nove oito um meia nove setenta e oito, zero zero, CalWeb Fibra Óptica, primeira mensalidade, só trinta e nove e noventa, também tá ajudando eu comprar a minha farinha de puba, pra comer com bodó assado, bodó assado não dá, né, sério, não tem como comer bodó assado, rapaz, tá doido, é só cozidinho, no leite de coco, no leite de coco, no leite de coco, tô lembrando aqui do programa do, meu cumpadre venancinho, gosta de tocar essa música, Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, olha aí, é doutor Paulo Henrique, sexta-feira agora, só que, se tem que prestar atenção, ele sempre fica até quatro da tarde, nessa sexta, gente, doutor Paulo Henrique vai ficar só até as duas, tá, de oito às duas, então, corre lá, marca a sua consulta, nesse exato momento, Avenida Doutor José Anselmo, e pra quem tá no celular, anota, 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 999334347, 999334347. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Vamos fechar esse bloco com a Bianca Mingote, saneamento básico, um em cada três municípios brasileiros, ainda usa lixões, fala Bianca. Os dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, Munique 2023, Suplemento de Saneamento, divulgados na última quinta-feira, 28 de novembro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que um em cada três municípios brasileiros, ou seja, 31,9% deles, ainda usam lixões para despejo de resíduos sólidos, que é considerada a pior maneira de destinação final do resíduo. Além disso, em 28,6%, a disposição final era feita em aterros sanitários, e em 18,7% eram utilizados aterros controlados, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os municípios com população superior a 50 mil e um habitantes deveriam dar fim aos lixões até agosto de 2023. Porém, 21,5% desses municípios ainda contavam com esse tipo de destinação para os resíduos sólidos. Nos lixões, os resíduos sólidos são descartados diretamente no solo, sem tratamento ou controle ambiental. No ranking regional, os lixões ainda eram utilizados em 73,8% dos municípios da região norte, e em 52,9% do centro-oeste. Já na região nordeste, em 51,6%, e sudeste, em 12,6%. A região sul registrou o menor percentual, sendo que os lixões eram utilizados em 5,7% dos municípios. Com relação à proporção de municípios com plano municipal de saneamento básico, a pesquisa aponta que o Paraná fica em primeiro lugar no que diz respeito à existência de plano como instrumento específico, com 76,3%, seguido de São Paulo sendo 75%. Segundo o levantamento, 71,4% dos municípios brasileiros, o que corresponde a 3.975 cidades, possuem um plano, que é exigido pelo marco legal do saneamento básico. A proporção de municípios com a política cresceu de 38,2% em 2017, para 55,9% em 2023, o que corresponde a 3.112 municípios, os quais afirmaram contar com a política municipal de saneamento básico. De acordo com os dados, a coleta seletiva estava em 3.364 municípios brasileiros, o que corresponde a 60,5% das cidades. Reportagem Bianca Mingotti. Atenção emissoras! Hora do intervalo! A conversa é com a Célio Trindade e volta já! Célio Trindade e volta já! Tchau, tchau. Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso a segunda via de fatura, a liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem. Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense. Hoje, somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes. Esporte é tudo. Olá, eu sou o Leandro de Sá e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codó. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião. Eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson, o adulto, tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala. Diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar vai ser essencial para que a gente consiga obter um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que sofre de algum transtorno do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marques Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a Ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência, as melhores marcas em um só lugar. Na Ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas. Na compra do seu óculos, a consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP. A melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Cá Web, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800-099-0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169-7800. Cá Web. Quem usa, aplaude. Cá Web, o melhor provedor da região. Cá Web, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plana. Esse atendimento imunizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. Como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa. Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, a sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero que mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também o meu pai, que acho que muitos sabem que sofreu um acidente já 60 dias atrás. Está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-844-7241 ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete, não te prende. Na Regional Telecom, não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias. Regional Telecom. Vai de regional. Oh, ilusão. Ainda tem esse monte de multa para pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Tô de volta. Em nome de produtos de limpeza da marca econômico, a limpeza que você precisa. E também dos produtos faxina, né, dona bebê? Ela adora produtos de limpeza da marca faxina. A gente tem vassoura para todo tipo. Todo tipo de varrição que você precisar. A faxina pensou. A Sérgio lá em casa é um quintalzão, é um terreirão. Eu tenho um sítio. A gente tem uma vassoura só para isso aí. A Sérgio, rapaz, lá embaixo tem umas camas, é um negócio. É um lugar difícil da gente achar com vassoura. A faxina também pensou para esse momento aí. Tudo que você pensar, nós pensamos antes, porque a gente quer te ajudar. É isso que o produto faxina faz. E o rodo? Rodo duplo. Ele absorve mais a água, hein? Rapidinho você consegue limpar de água, tirar a água daquele ambiente. Que é para isso que o rodo serve, né? A gente pensou em tudo. No seu banheiro. Ei, para com isso. Venha logo comprar escova sanitária faxina. Não rala, não arranha, não faz nada além de limpar e deixar tudo cheirosinho. Produtos faxina. Mais uma marca do Grupo FC Oliveira que tem 42 anos só fazendo coisa boa para a família brasileira. A conversa é com a Célio Trindade. Também está ajudando a comprar bodó com farinha seca lá em casa e um chibel bem gostosinho. Lojas tropical, mania de preços baixos. Hoje, hoje em Codó Timbiras, Coroatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro e Piu Doz em toda a nossa rede de lojas que mais crescem em todo o Maranhão. Eu estou com celular, ferro de engomar, rupeiro, guarda-roupa. Vambora, vambora, venha comprar sua bicicleta, meu filho. É para caminhar, para ficar gato, para ficar gatinha. Bicicleta tem para menina e para menina também. Assim como o triciclo, eu estou com uma cama boxe que se você deitar na tropical, você leva é na hora. Rapaz, deixa eu experimentar. Sentou na cama, você sente ela te acolhendo, é como se ela quisesse te abraçar. Venha, minha filha, vem, meu filho. Durma aqui comigo. Cama boxe. E o preço, você não vai nem acreditar, rapaz, é doideira. Conjunto de mesa com cadeira, cadeira com conjunto de mesa, chapinha para cabelo. Cabelo para chapinha, sério, não tem cabelo para chapinha lá, é só chapinha para cabelo. Para de inventar, papão Nonato está te ouvindo, tu é doido, é? Tá bom, me deixa trabalhar, rapaz, pelo amor de Deus. Ventilador, tanquinho. Máquina de lavar, fogão. Geladeira, batedeira elétrica. Cafeteira, forno elétrico. Bebedouro. Aparelho de som. Caixa amplificada, igual a do seu Matias lá no Vereda. Ei, cabra de uma caixa boa. Comprou na Tropical. Tropical, Tropical tem que ser respeitada. Mania de preço baixo, sargento Evaristo. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. Vamos à Rádio Câmara de Brasília com a Maria Neves. Ela fez uma reportagem muito legal, gente. Apesar, ela é um pouco extensa, né? Mas é muito boa sobre o brega. Estão querendo ter uma proposta no Congresso Nacional que busca reconhecer a importância do brega. Busca criar o dia nacional do brega. O brega, música. O garçom aqui nessa mesa de bar. Aquela coisa boa, né? De se ouvir. E também transformar em manifestação da cultura nacional. E a gente vai ouvir essa reportagem agora sobre esse reconhecimento que se busca em nível de lei. Em nível de Brasil. Maria Neves. Cafona, calipso, melody, tecno-funk, passinho, aparelhagem. Difícil definir um gênero musical que, segundo os pesquisadores, surgiu no Nordeste e no Norte por volta das décadas de 1940 e 1950 e ficou conhecido como brega. Mais difícil ainda é não reconhecer quando toca e quase impossível não cantar junto. Garçom, num bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um é moral. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor te faz se casar, mandou a carta pra me avisar, deixa eu ver braços no meu coração. Foi isso que aconteceu em audiência pública realizada na Câmara, quando o cantor, conhecido como Conde do Brega, puxou o coro de Garçom, imortalizada por Reginaldo Lopes. O evento discutiu o projeto de lei do deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, que reconhece o brega como manifestação da cultura nacional. Mas, de acordo com os representantes do gênero, o brega representa muito mais que apenas um estilo musical. O deputado Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, ressalta que em locais como Recife e o Pará, o brega movimenta uma vasta cadeia produtiva, que inclui além dos cantores, produtores, gravadoras de videoclipes e compositores. Pedro Campos é autor de outro projeto sobre o brega em análise na Câmara, uma proposta que institui o Dia Nacional do Brega. Se o texto for aprovado, a data será comemorada em 14 de fevereiro, dia de nascimento do cantor Reginaldo Rossi, que é considerado o rei do brega. Segundo a cantora Michele Melo Rezende, Em Pernambuco, o brega responde por quase 70% dos empregos diretos e indiretos da área de entretenimento musical. A artista cita desde o vendedor de pipoca durante um show até o empresário. Os defensores da aprovação dos projetos de reconhecimento do brega também ressaltam a importância do gênero para a inclusão social. De acordo com a cantora Dani Miller, o brega dá protagonismo ao jovem da periferia e às mulheres sem se importar com religião, raça ou orientação sexual. O produtor de conteúdo digital, Marcelo Barbosa, disse ser um exemplo dessa inclusão promovida pelo gênero musical. Eu sou um jovem negro, homossexual, e a gente sabe que é um país difícil para quem é negro e quem é homossexual. E o brega salvou a minha vida. O brega fez ser um dos maiores comunicadores do meu estado hoje em dia, em relação às redes sociais. Tenho mais de um milhão de seguidores. O brega fez o meu programa no YouTube ser o maior podcast do Nordeste, os números que falam isso. Além de tudo, eu sou idealizador de uma premiação, onde trouxe vários artistas de brega para um palco de um teatro. Pedro Campos ressalta que o brega já é reconhecido como patrimônio imaterial do Recife desde 2021. Ainda segundo o deputado, no mesmo ano, o Pará também declarou que o ritmo integra o patrimônio cultural e imaterial do Estado. O projeto que institui o Dia Nacional do Brega foi aprovado em todas as comissões e pode seguir para o Senado. Já a proposta que torna o brega manifestação da cultura nacional ainda será analisada na Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Obrigado, Maria. Valeu pela informação. Vamos reconhecer o brega. Esse é nosso, nordestino, do norte ali também. Vamos reconhecer. Parejão São Luísio Baratão da cidade. Tudo, tudo em moda, fitness, moda praia, cama, mesa e banho. Sério, eu estou precisando de uma mala. Mala, mala, mala que eu preciso viajar. Olha, a senhora quer mala grande, mala pequena, mala média. Nós temos todos os tamanhos. E não é aquela mala feia, não. É mala bonitona pra você chegar e viajar satisfeito. Porque a mala faz parte da nossa viagem, né? A gente chega bonito, chega bem no lugar. E malas são importantes nesse momento. A gente tem todos os estilos, todas as cores. Por isso, você precisa conhecer a nossa coleção Varejão São Luís. Outra coisa que eu queria pedir pra você. Dá uma curiadinha na gente no Instagram. Varejão São Luís Oficial. Tem muita coisa boa lá. Muito vídeo legal mostrando nossos produtos. Varejão São Luís. Arroba, aliás, desculpa. Varejão São Luís Oficial. É arroba Varejão São Luís Oficial. Aí você olha lá, dá uma curiada na gente. Pode até fazer contato pelo direct. Perguntar preços. É maravilhoso. Dá uma passada hoje mesmo, agora, agora. Tá com o celular aí? Visita o Instagram. Varejão São Luís Oficial. Você vai gostar demais. Lojas Tropical. Mania de preços baixos em Codó Timbiras. Coroa tá com salvezias, Dom Pedro e Pio 12. Calweb Fibra Óptica. Zero oitocentos zero noventa e nove zero dois zero dois. Zero oitocentos zero noventa e nove zero dois zero dois. Pra quem ligar agora já sabe. A gente monta, a gente entrega a melhor internet de Codó e Timbiras. E a primeira mensalidadezinha, rapaz, é só trinta e nove noventa. Quem inventou isso aí foi o doutor Carlos, empresário de primeira. Sabe trabalhar só trinta e nove e noventa. É Calweb. Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco. Sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira agora. Tem doutor Paulo Henrique. De oito às quatorze horas. A sério, eu quero um zap zap do Hospital de Olhos agora, 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 agora. Calma. Parra ainda. Nove noventa e nove três três quarenta e três quarenta e sete. Nove noventa e nove três três quarenta e três quarenta e sete. Sublime, sublime. Olha esse número aí. Nove oito oito zero três treze setenta e nove. Se você precisa de um cardiologista, a gente tem, inclusive hoje. Você precisa de um endocrinologista, toda terça-feira a gente tem. Bota esse número no celular, pelo amor de Deus. Nove oito oito zero três treze setenta e nove. Nós ficamos aqui na rua Cônigo Mendonça, 314. Tem ortopedia, Sélio? Toda quinta-feira, meu filho. Doutor Luiz. Luiz, caso, Moana, filho. Tem fonoaudiologia de segunda a sábado. Exames clínicos. Agora tu te torou. Que nada, é de segunda a sábado. Fezes, urina, sangue. E eu duvido se você apresentar um exame da Sublime, se manda você refazer. Eu duvido. Odontologia. A nossa é de primeira, a dos outros eu não sei. De primeira qualidade. Vem aqui em Tibiras. Doutor Evan Noé, tá bem ouvindo rádio e sorrindo. Pai, se a Célia é doido. É ele mesmo. Cabra é bom. Conversa. Ouve você. Doutora Tamires Alejandro do mesmo jeito. Nutricionista. Agora tu te torou comigo. Ah. Doutora Mária Coelho tá com a gente. Tratamento de ferido. Eu duvido se você tem. Estomoterapia. Doutor Wanderson Leitão. Psicologia. Agora tu te quebrou. Doutor Iara Lima tá te esperando. Aqui na Sublime. Ei, Rua Cônigo Mendonça. 98803-1379. Excelência em saúde, doutor André Vieira. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. Vamos trazer a fala da professora Deusimar Serra, gente. Ela que é diretora da Universidade Estadual do Maranhão, no Campus Codó. Sabe por quê? É uma alerta pra você que pretende concorrer a uma das 690 vagas por meio do processo seletivo simplificado do programa especial EAD, que é a distância, o EMA 2025. São 690 vagas. O processo seletivo vai ser realizado em 23 campi, que é o plural de campos, português invocado, né? 23 campi e polos espalhados pelo Maranhão. Que dia vai acontecer essa prova, Célio? A prova vai acontecer dia 16 de fevereiro de 2025, das 13 às 18 horas. Essa avaliação, pra você concorrer a essas vagas, pra estudar à distância pela Universidade Estadual do Maranhão, a avaliação vai ser de 44 questões objetivas de múltipla escolha, divididas por área de conhecimento, abordando os conteúdos programáticos do ensino médio e prova de produção textual, que vai avaliar se você tem a habilidade de escrita de verdade, pra escrever mesmo. Você que vai ser um candidato, deverá escolher, no momento da inscrição, atenção, o município onde deseja realizar a sua prova. Num desses 23 campi aí, onde tem o EMA, você precisa escolher, rapaz, vou fazer essa prova município tal. Os locais de prova serão divulgados posteriormente e é responsabilidade do candidato consultar a página da Universidade pra verificar a sua localização. Onde é que eu faço inscrição? Olha, já começou dia 11 a inscrição de novembro e termina agora dia 13 de dezembro. Hoje são quantos? Quatro? Pois é. Então faltam quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Faltam oito dias só. Entendeu? Então vai lá no sigconcursos. sigconcursos.uema.br Vou já dizer qual é o curso, quais são os cursos. Então, atenção, sigconcursos.uema.br Se inscreve. Vamos ouvir a diretora da UEMA Campus Codó sobre isso. Esse curso está sendo oferecido pela segunda vez aqui no Campus UEMA Codó. São 30 vagas e vai beneficiar não só aqui no município de Codó, mas também em toda região. Os interessados já iniciaram as inscrições desde o dia 11 de novembro e vai até o dia 13 de dezembro. Basta você acessar sigconcursos.uema.br e se inscrever. Lá também você terá acesso ao edital 108, que é da UEMA, mas o curso será oferecido pela UEMA NET. Serão 2.625 a carga horária, são 2.625 horas, em seis semestres, ou seja, três anos. E no final você se torna o quê? Um tecnólogo, que é um curso superior, com duração inferior aos cursos que normalmente são de uma carga horária totalmente presencial, mas nós teremos também encontros, não só finais de semana, como alguns durante a semana. E estágio normal, como todos os cursos que são necessários, principalmente aqueles que exigem parte prática, e essa teoria junto com a prática precisa existir. Aqueles que tiverem dificuldade com o acesso na internet poderão nos procurar aqui no campus Codó, tanto de manhã como à tarde ou à noite, nós teremos sempre alguém à disposição no laboratório para ajudá-lo a fazer as inscrições. Olha, sobre os cursos, a UEMA sempre oferece na modalidade EAD, à distância, é tecnologia em produção multimídia, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em produção industrial, licenciatura em música. Você olha no edital, vê no que você se interessa. Tem outras, são várias outras. Tem também, deixa eu ver aqui, cursos técnicos de nível médio, educação especial, educação inclusiva, psicologia da educação, pós-graduação, lato senso, tudo ela oferece. Você olha o edital, você vai encontrar lá o que você quer. O município onde fará a prova, se inscreve e manda ver. Estudar é sempre muito... Coronel Jair Xavier nos enviou aqui o relatório de novembro, janeiro a novembro de 2024, que é a área que ele comanda, é o CPI-4, Caxias Batalhão, são seis batalhões, é o segundo BPM, Caxias, o décimo primeiro, décimo sétimo, vigésimo quarto, que é Coruatá, quadragésimo quarto e o quadragésimo sétimo BPM. Isso aqui é a área, essa área aqui, Timon, Coelho Neto, Codó, Coruatá, Caxias, essa é a área. Armas de fogo apreendidas de janeiro a novembro, está aqui no relatório enviado pelo coronel Jair Xavier da Rocha, comandante do CPI-4, 479 armas apreendidas, janeiro a novembro. Veículos recuperados, aqui 135 no, aliás, 69 em Codó, na verdade, está em Caxias, 298, rapaz, equa. Ao todo, os seis batalhões recuperaram 786 veículos, roubados, né? Furtados, parecem blitz, turma, toma. Conduções à delegacia. Aqui o pau quebrou. 2.369 conduções da Polícia Militar para a delegacia nos seis batalhões. Codó, Caxias, Coelho Neto, Timon, Coruatá, essa turma toda aí. Flagrantes, prisão em flagrante, 1.080. Maria da Penha, quantos cabarré foram parar na delegacia? 697 batedor de mulher, de janeiro a novembro de 2024, nos batalhões Caxias, Codó, Coruatá, Coelho Neto, Timon, seis batalhões da área do CPI-4. 697 batedor de mulher atrás das grades. Apreensão de drogas. Vamos lá. 2.24 apreensões de drogas. TCO, que é Termo Circunstanciado de Ocorrência, Aquelas Crimes de Menor Potencial Ofensivo, os seis batalhões fizeram 100. Muito obrigado ao comandante Jairo Xavier da Rocha, que comanda o CPI-4. É uma área, na verdade é uma espécie de macro-área. O Estado é dividido nessas áreas. Cada área, cada CPI-4, corresponde a vários batalhões e um comandante geral fica com aquela responsabilidade. No caso desta região leste aqui, desses seis batalhões, quem comanda é Jairo Xavier da Rocha, o nosso coronel. Programa A Conversa é com Arsério Trindade. A Notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Vamos para o nosso segundo intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem Elson Supapinho, direto da região Tocantina, trazendo mais informação aqui para todos que gostam do programa A Conversa é com Arsério. Em nome de Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, sexta-feira tem doutor Paulo Henrique, não se esqueça, CAUEB Fibra Óptica, a número um desde 1999. Para quem liga agora 0800-099-02-02, a primeira mensalidade CAUEB Fibra Óptica é só R$ 39,90. Lojas Tropical Mania de Preços Baixos em Codote, em Biras Coruatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro e Pio 12. Você encontra o menor preço. A gente entrega na sua casa e ainda monta o móvel que você quiser. Venha a Móveis Eletros, é tropical, é vermelhona. Produtos de limpeza da marca econômico há mais de 40 anos, fazendo a satisfação da família brasileira. Produtos de limpeza é econômico a limpeza que você precisa. Varejão São Luís, ajudando o meu Chibel a crescê-la em casa. Também aqui com você, sempre levando o melhor para a sua clientela na rua Afonso Pena, pertinho ali das lojas americanas. É moda fitness, é moda praia, é jeans, é cama, mesa e banho, é climatizada. Em até cinco vezes, tudo para você no cartão, sem acréscimo. Coisa de doutor Luiz Carlos Moana e de dona Amélia Moana. Só gente que sabe trabalhar, a gente boa sabe atender. Sublime, sublime, 98803-1379-98803-1379. Na rua Conego Mendonça, você encontra cardiologia, endocrinologia, ortopedia, fonoaudiologia, exames clínicos, odontologia, nutricionista, tratamento de feridas, psicologia. Sublime é sublime, tem que respeitar. Equatorial, pelo cliente, hoje e pelo futuro, todo dia. Volto já. Atenção emissoras. Hora do intervalo. A conversa com a Célio Trindade volta já. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Cawab, você faz o seu plano de 50 a mil megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. Cawab, quem usa Aplaudi. Cawab, o melhor provedor da região. Cawab, a sua melhor escolha. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. É isso mesmo, trezentos mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Voltamos a apresentar A conversa é com Asselho Trindade. Jornalismo moderno, co-essencial da informação. Muito obrigado a você que continua conosco aqui no terceiro bloco do programa desta quarta-feira. Agora os brasileiros vão poder acessar a uma lista onde lá vai ter o nome de um monte de cabra safado no chamado Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. É que uma lei que é a 15.035, aliás 15.035 barra 2024, foi sancionada pelo Lula ainda lá em novembro e agora passou o período chamado de vacácio-legis, que é o período de adaptação e a lista já vai poder valer. Asegura o acesso de qualquer pessoa ao nome completo e ao número de inscrição CPF de pessoas condenadas por crimes sexuais. Aí você vai encontrar lá, isso aí é válido para diversos tipos penais, além de estupro. Registro não autorizado da intimidade sexual, acaba que anda filmando mulher por debaixo de saia. O cara que estuprou um vulnerável, o vulnerável é a criança, é o idoso doente, é a pessoa que não pode se defender. Vai estar lá o nome de quem se favorece da prostituição ou da exploração sexual de criança ou adolescente ou do vulnerável, que eu expliquei, não é só criança 14 anos para baixo, é o quem não pode se defender do estupro, é o idoso, é o debilitado, é o acamado, isso é o vulnerável. Vai estar lá o nome de quem faz mediação para servir a lacívia de outra, hein? Nome invocado, o que é isso? Eu dou um jeito de você estar numa situação em que você, por exemplo, gosta de ver aquele sofrimento, gosta de ver alguém se expondo, e você, lacívia, é um sentimento ali sexual, onde você se satisfaz. Você se masturba, por exemplo, ao ver alguém lá fazendo qualquer coisa, ou nua. Esse mediador também vai estar aqui na lista de safado do Brasil. Quem favorece prostituição, já falei, né? Outra forma de exploração sexual. Quem mantém casa de prostituição e quem pratica rufianismo. O que é rufianismo? É aquele cara que tira proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos lucros. É o cafetão falado. Você monta uma rede de prostituição e ganha dinheiro com aquilo. Olha aqui meu cardápio rosa. Esse safado, se uma vez condenado pela justiça, vai estar aqui nessa lista. Vamos dar uma ouvida agora na reportagem da Bianca Mingotti. Fale, dona Bianca, esclareça aí pra nós, minha filha. Agora, os brasileiros poderão saber se uma pessoa foi condenada por estupro ou pedofilia por meio do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. A nova lei, sancionada pelo presidente Lula no final de novembro, assegura o acesso público ao nome completo e ao número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, de pessoas condenadas por crimes sexuais. A regra é válida para diversos tipos penais, além de estupro, como registro não autorizado da intimidade sexual, estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, mediação para servir à lacívia de outrem, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, manutenção de casas de prostituição e rufianismo, que diz respeito a tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros. Pela legislação, o sistema de consulta deve manter dados, como a pena ou outras medidas de segurança impostas ao réu condenado, que passa a ser monitorado por dispositivo eletrônico. As informações sobre os condenados só serão mantidas em sigilo pelo juiz, mediante justificativa, e os dados só deixam de ser públicos caso o réu seja absolvido em segunda instância, ou seja, o sigilo sobre as informações deve ser restabelecido. A nova norma, que prevê a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, estabelece que o sistema deve ser desenvolvido a partir dos dados constantes no Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. Porém, o presidente Lula vetou um dispositivo que previa a manutenção dos dados por dez anos após o cumprimento integral da pena. Na justificativa do veto, o chefe do Poder Executivo afirma que a medida é inconstitucional por violar princípios como intimidade, vida privada, honra e imagem do condenado. Reportagem Bianca Mingotti. Muito obrigado, Bianca, pelas informações. Vamos direto para Pedreiras. De onde fala, Ribinha da FM, assalto à Casa Lotérica do Vale, na cidade de Trisidela do Vale, coladinha ali em Pedreiras. Delegado Regional, o doutor Diego Maciel, falou com Ribinha. Isso foi ontem, hein? Muito boa tarde a todos do Jornal da Mira. Ontem, dois indivíduos abordaram o gerente da Casa Lotérica do Vale, na cidade de Trisidela do Vale. Um deles foi alvejado, o Ilha Almeida Pinheiro, identificado. Com ele foi encontrado uma pistola e dois carregadores municiados, mais de doze munições. Inclusive, uma motocicleta Brois também foi localizada nas proximidades da Lotérica, uma Brois 160 NXR. Segundo informações da polícia, a motocicleta sem placa é do estado do Pará. O corpo foi encaminhado para o Hospital Municipal de Trisidela do Vale. O delegado Regional, doutor Diego Maciel, falou sobre o caso. De fato, foi localizado um corpo, aparentemente alvejado por vários disparos de arma de fogo. Também foi localizado junto ao corpo uma arma de fogo, dois carregadores. Havia também um aparelho celular local em que populares haviam se apropriado desse celular. Inclusive, já havia vendido. No entanto, já na parte da noite, a gente conseguiu empreender diligências e localizar a pessoa que estava de posse desse celular. O celular já foi recuperado. Muito obrigado ao jornalista Ribinha, da FM Direto de Pedreiras, que está comigo pela Alternativa FM 94 FM, aqui de Pedreiras. Obrigado, Ribinha. Em nome de Varejão São Luiz, em nome de Produtos Econômico, Lojas Tropical, Calweb Fibra Óptica, Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco, Sublime Excelência em Saúde, Equatorial Maranhão pelo Cliente Hoje e Pelo Futuro Todo Dia. Elson Supapinho está na área, gente. O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, que a gente chama de IMEC, Maranhão, e o IMETRO lançaram em São Luiz o projeto Balança Legal. A iniciativa busca combater balanças irregulares no comércio, garantindo justiça nas transações e proteção ao consumidor. Elson Supapinho tem os detalhes. Seja bem-vindo, Elson. Olá, Célio. Você é audiência do A Conversa com a Célio Trindade. Foi lançado em São Luiz o projeto Balança Legal, uma iniciativa do Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, IMEC-MA, em parceria com o IMETRO. O objetivo, a Célio, é substituir balanças piratas e obsoletas, promovendo mais conformidade com as normas e garantindo a proteção dos direitos dos consumidores. A Célio, as balanças comerciais são indispensáveis em setores como supermercados, padarias e feiras, mas quando irregulares, prejudicam tanto consumidores quanto comerciantes, comprometendo a segurança e a equidade nas transações. O diretor de metrologia do IMETRO, Marcelo Moraes, explica como o projeto oferece soluções práticas e acessíveis. É uma maneira de trazer instrumentos de medição, balanças legais, corretas, substituir os instrumentos piratas de uma forma de combater a pirataria, sem apenas emitir multas para varejistas, para consumidores. Foi uma iniciativa fantástica do IMEC, de trazer alternativas, financiamento público para que essas balanças sejam trocadas, o consumidor que tem interesse em atuar na legalidade, possa fazer isso de maneira mais simples, de maneira economicamente viável. A Célio, o presidente do IMEC-MA, Eliel Gama, ressaltou que a retirada de balanças irregulares será acompanhada de medidas para garantir que pequenos comerciantes, como feirantes e vendedores de peixe, não sejam prejudicados. A orientação, aquilo que nós, como órgão delegado, temos que cumprir é a retirada de uma balança irata do mercado. Em contrapartida, a sensibilidade do governador Carlos Brandão, do presidente do IMEC também, é que esse cidadão não fique sem o seu principal instrumento, que é a balança. Principalmente para o vendedor de peixe, para aquele que trabalha na feira, a gente precisa garantir também que ele mantenha a sua renda. O lançamento do projeto, a Célio, contou com a presença de autoridades estaduais e federais, reforçando o compromisso com o comércio mais justo e transparente no Maranhão. De Imperatriz, Elson Supapim. Valeu, Elson Supapim, obrigado pela gentileza. Obrigado também a você, meu ouvinte e minha ouvinte em todo o estado do Maranhão. Você pelo Rádios Net, obrigado pela gentileza. A você, meu amigo anunciante, Equatorial Maranhão, pelo cliente hoje e pelo futuro todo dia. Sublime, sublime. Rua Cônago, Mendonça, 314. O zap zap é 98803-1379. Tem de tudo na Sublime esperando por você. Alô, Hospital de Olhos, muito obrigado, doutor Luiz Castelo Branco. Sexta-feira agora tem doutor Paulo Henrique. Ali na Avenida, doutor José Anselmo, bairro São Benedito, Codó, do meu grande Maranhão. Calweb Fibra Óptica, pelo 0800-099-0202. Repete a Célio, 0800-099-0202. Primeira mensalidade agora, Codó e Timbiras. Só R$ 39,90. Obrigado, Lojas Tropical. Codó, Timbiras, Coroatá, Gonçalvesias, Dom Pedro e Pio Doze. Obrigado ao empresário Nonato Sampaio, visionário. Gente de primeira qualidade que pensa no seu cliente, na sua clientela. Lojas Tropical, Avermelhona, mania de preços baixos. Obrigado. Obrigado também à família econômico. Obrigado à família de produtos Faxina. Obrigado, FC Oliveira. 42 anos só fazendo o que é bom para a família brasileira. Varejão São Luís. Alô, obrigado, obrigado, obrigado. Dona Amélia. Alô, seu Luiz Carlos Moana. Gente de primeira qualidade. Moda fitness, praia, jeans, cama, mesa e banho. Climatizada. Loja bonita e gostosa. Cinco vezes no cartão, sem acréscimo. Tô falando dela. Varejão São Luís. Beijo grande. Nos encontramos amanhã, aqui, neste mesmo horário, nesta mesma Bate Emissora. É o novo do Tempo da Bate Emissora. Tchau, gente. Atenção, emissoras. Encerra-se, neste momento, a rede de transmissão do programa A Conversa com a Série Utilidade. Obrigado. E até o nosso próximo encontro.